Sempre nos fazem também, é algo que desperta curiosidade dos cidadãos, não só de Irão Sul, mas dos outros municípios, porque de fato é uma estrutura muito completa, que necessitará de um investimento muito alto para equipamento também. Então nós temos aí um recurso de 1 milhão e 800 mil que será investido só na estrutura física desse abatedouro, na construção dele, e necessitaremos aí de mais, pelo menos, 800 mil reais para equipar esse abatedouro. Esse, aliás, de 2 milhões. Foi inicialmente vislumbrado o valor de 800 mil, quando a gente foi para dentro da realidade, para a alta dos preços que aconteceram aí nesse período de pandemia e para a real estrutura mínima necessária para funcionamento, hoje precisa-se de um investimento de 2 milhões de reais para equipar, com câmera fria e aí inúmeros outros equipamentos, a lista é bem extensa, e aí nós já estamos aqui com promessa desse recurso e trabalhando para que se efetive o cumprimento dessa promessa, para que nós tenhamos a conclusão da obra e já seguida, para que esse equipamento público seja todo estruturado e equipado para atender a nossa população. E a partir de um termo de parceria firmado com outros municípios, o nosso abatedouro tem estrutura para atender ir ao sub e os municípios vizinhos. Isso é possível, será economicamente viável, inclusive, porque para bancar toda a manutenção deles, se houver um termo de parceria com outro município, facilitará, ajudará, e é do nosso interesse fazer. E eu tenho certeza que os municípios vizinhos, tendo esta opção, acredito que será bem viável firmar o termo de parceria e aí ir ao suba, mais uma vez, com a graça de Deus, pela força do trabalho, se diferenciando. Tendo um equipamento de qualidade, bem equipado e podendo prestar um serviço que vai ser para a saúde da região, não só do município de Iraussuba, que a gente sabe que abater animais de forma inadequada é um risco à saúde pública e nós queremos que o nosso município saia na frente nesse quesito e isso vai, inclusive, possibilitar que a nossa produção local possa ser comercializada fora, a partir da implantação do sistema de inspeção municipal, a partir do funcionamento do nosso abatedouro, então nós poderemos aí estar vendendo carne para fora, a nossa produção da agricultura familiar poderá fornecer para a merenda do Estado, poderá fornecer para a merenda de outros municípios que não podem fazer a aquisição no próprio município, então será com certeza um marco da nossa gestão concluirmos. E quanto à previsão de conclusão, a previsão de conclusão é sim neste ano, o abatedouro público de Iraussuba é uma obra que tem 100% do recurso em conta, 1 milhão e 800 mil para custear essa obra está toda em conta, é a construtora fez, recebe, fez, recebe, então isso garante, como nós temos 100% do recurso em conta, garante que esta obra com certeza pode seguir e até adiantar o seu cronograma de execução, obrigado aos vereadores que ajudam a Secretaria de Infraestrutura na fiscalização, isso é importantíssimo, e construtora que faz direito e que tem responsabilidade com fazer direito, acho que é bom fiscalização, eu sei porque eu construo, e quanto mais fiscalização me ajuda a fazer corretamente, e aí eu agradeço os nossos vereadores, parabenizo a Secretaria de Infraestrutura que acompanha de perto essa importante obra, e se Deus quiser, poderemos sim neste ano ter a inauguração do nosso abatedouro com equipamento.